Vem com o Bruninho, vem papai, a rocha gostosinha assim, vem Alô, não desligue antes que eu explique, escute o que eu vou falar Juro não é mais nenhum convite pra te reconquistar Errei a som, mas diga quem nunca errou, você mesmo me ensinou Acabou, mas tentei de todas as formas provar o quanto eu mudei Chorando e bati nessa porta e saí do jeito que eu entrei Mas naquela noite confesso, queria ser o corpo mais perto Deixei que choveu esse mais forte pra ter uma desculpa pra eu ficar Eu falei que tava muito frio pra não me impedir pra dormir no sofá Eu queria ficar com você, falei do meu arrependimento Desperdício de tempo, quer saber eu te entendo Desejei que choveu esse mais forte pra ter uma desculpa pra eu ficar Eu falei que tava muito frio pra não me impedir pra dormir no sofá Eu queria ficar com você, falei do meu arrependimento Desperdício de tempo, quer saber eu te entendo Alô, não desligue antes que eu explique, escute o que eu vou falar Juro não é mais nenhum convite pra te reconquistar Errei a som, mas diga que nunca errou Você mesma me ensinou Acabou, mas tentei de todas as formas provar o quanto eu mudei Chorando e bati nessa porta e saí do jeito que eu entrei Mas naquela noite confesso, queria ser o corpo mais perto Desejei que choveu esse mais forte pra ter uma desculpa pra eu ficar Eu falei que tava muito frio pra não me impedir pra dormir no sofá Eu queria ficar com você, falei do meu arrependimento Desperdício de tempo, quer saber eu te entendo Desejei que choveu esse mais forte pra ter uma desculpa pra eu ficar Eu falei que tava muito frio pra não me impedir pra dormir no sofá Eu queria ficar com você, falei do meu arrependimento Desperdício de tempo, quer saber eu te entendo Desejei de chover-se mais forte pra ter uma desculpa pra eu ficar Eu falei que tava muito frio pra não me impedir pra dormir no sofá Eu queria ficar com você, falei do meu arrependimento Desperdício de tempo, quer saber eu te entendo Desejei de chover-se mais forte pra ter uma desculpa pra eu ficar Eu falei que tava muito frio pra não me impedir pra dormir no sofá Eu queria ficar com você, falei do meu arrependimento Desperdício de tempo Quer saber, eu te entendo E o telefone é o 779-8873-9901, papai Cama de solteiro, quarto bagunçado O café já frio, e um filme chato Os risados lá fora, e eu aqui trancado Do lado da cama, um porta-retrato Eu tô tão estranho, eu tô preocupado Eu tô com sintomas de apaixonado Foi seu olhar lindo que me conquistou Foi seu beijo gostoso que me arrematou Fica comigo, nega, veja como estou O exame constatou que isso é amor Foi o seu olhar lindo que me conquistou Foi seu beijo gostoso que me arrematou Fica comigo, nega, veja como estou O exame constatou que isso é amor Que veio e ficou Cama de solteiro, quarto bagunçado O café já frio, e um filme chato Os risados lá fora, e eu aqui trancado Do lado da cama, um porta-retrato Eu tô tão estranho, eu tô com sintomas de apaixonado Eu tô com sintomas de apaixonado Foi seu olhar lindo que me conquistou Foi seu beijo gostoso que me arrematou Fica comigo, nega, veja como estou O exame constatou que isso é amor Foi seu olhar lindo que me conquistou Foi seu beijo gostoso que me arrematou Fica comigo, nega, veja como estou O exame constatou que isso é amor Que veio e ficou Girou, girou, girou Girou o mundão Tinha meu sim, agora tem o caminhão de não Beijo de gato e sapato, quem queria te amar Brincou comigo agora, brinquedinho vai virar Vem com o Bruninho, vem Arrocha gostoso Esse é o comando, papai Com essa cara limpa que cê tem Me mentiu pra mim Me iludiu, me fez sorrir E depois me mandou ir embora E da boca pra fora Jurou que não dava Pensei bem que tentando esquecer Te esqueci e depois você volta lembrando de mim E falou que me ama Correu pra minha cama e quem disse que eu quero assim Sinto falta lembrando de mim A diferença é que eu tenho vergonha na cara e você na mulher Girou, 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 girou o mundão Tinha meu sim, agora tem o caminhão de não Beijo de gato e sapato, quem queria te amar Brincou comigo agora, brinquedinho vai virar Girou, girou, girou o mundão Tinha meu sim, agora tem o caminhão de não Beijo de gato e sapato, quem queria te amar Brincou comigo agora, brinquedinho vai virar Saudade agora, mudou de lugar E o telefone? É o 779-8873-9901 Papai Com essa cara de pa que cê tem Mentiu pra mim, me iludiu Me fez sorrir e depois me mandou Ir embora e da boca pra fora Jurou que não dava Percebi que tentando esquecer Te esqueci e depois você volta Lembrando de mim E falou que me ama Correu pra minha cama e quem disse que eu quero assim Sinto falta lembrando de mim Que eu tenho vergonha na cara e você na mulher Girou, 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 girou o mundão Tinha meu sim, agora tem o caminhão de não Beijo de gato e sapato, quem queria te amar Brincou comigo agora, brinquedinho vai virar Girou, 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 girou o mundão Tinha meu sim, agora tem o caminhão de não Beijo de gato e sapato, quem queria te amar Brincou comigo agora, brinquedinho vai virar Girou, 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 girou o mundão Tinha meu sim, agora tem o caminhão de não Beijo de gato e sapato, quem queria te amar Brincou comigo agora, brinquedinho vai virar Girou, 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 girou o mundão Tinha meu sim, agora tem o caminhão de não Beijo de gato e sapato, quem queria te amar Brincou comigo agora, brinquedinho vai virar Saudade agora mudou de lugar Arrocha e véi Vem com o Bruninho, o comando dos paredões Só você tem a chave do meu coração Arrocha é gostoso, vem Não olha pra mim com a cara de choro, tu choro também Eu já te falei que na vida não vou te deixar por ninguém Eu sou seu, você é minha, tão minha Se todos os dias acordar ao teu lado me sinto tão bem Com o teu sorriso por perto eu sei que eu vou mais além Sou seu rei, você é minha rainha, minha rainha Se eu te perder eu me perco, sem você eu não me aceito Não, eu nem sei explicar direito, mas com você tudo é perfeito Só você é quem tem a chave do meu coração Com você não ando sozinho e não fico na mão Eu te quero tanto você me completa É porque eu te amo e não porque resta Só você é quem tem a chave do meu coração Com você não ando sozinho e não fico na mão Eu te quero tanto você me completa É porque eu te amo e não porque resta Arrocha é gostoso, cumprir assim e vem O comando dos paredões, papai Não olha pra mim com a cara de choro que eu choro também Eu já te falei que na vida não vou te deixar por ninguém Eu sou seu, você é minha, tão minha Se todos os dias acordar ao teu lado me sinto tão bem Com o teu sorriso por perto eu sei que eu vou mais além Sou seu rei, você é minha rainha, minha rainha Se eu te perder eu me perco, sem você eu não me aceito Não, eu nem sei explicar direito Mas com você tudo é perfeito Só você é quem tem a chave do meu coração Com você não ando sozinho e não fico na mão Eu te quero tanto você me completa É porque eu te amo e não porque resta Só você é quem tem a chave do meu coração Com você não ando sozinho e não fico na mão Eu te quero tanto você me completa É porque eu te amo e não porque resta Só você é quem tem a chave do meu coração Com você não ando sozinho e não fico na mão Eu te quero tanto você me completa É porque eu te amo e não porque resta Só você é quem tem a chave do meu coração Com você não ando sozinho e não fico na mão Eu te quero tanto você me completa É porque eu te amo e não porque resta Vem com o brilhinho, vem Arracha gostosa, cobrilhinho, papá Vem com o número um dos caridós Vem aqui e vem Como é viver sem mim? Pergunto tá sofrendo? Você diz que sim Que diferença né? Não quis e agora quer Depois do que aconteceu Não me queria mais por perto Fazendo tudo errado Achando tudo certo Olha que ironia Chorando quem sorria Foi dar valor depois que me perdeu Pare de chorar Pare de chorar Se continuar chorando Isso aí vai virar uma Você tá sozinha e não sabe nadar Se continuar chorando Vai se afogar Pare de chorar Pare de chorar Se continuar chorando Isso aí vai virar uma Você tá sozinha e não sabe nadar Se continuar chorando Vai se afogar Seu ex salva vidas Não vai te ajudar O número um Vem com o Bruninho Vem Como é viver sem mim? Pergunto tá sofrendo? Você diz que sim Que diferença né? Não quis e agora quer Depois do que aconteceu Não me queria mais por perto Fazendo tudo errado Achando tudo certo Olha que ironia Chorando quem sorria Foi dar valor depois que me perdeu Pare de chorar Pare de chorar Se continuar chorando Isso aí vai virar uma Você tá sozinha e não sabe nadar Se continuar chorando Vai se afogar Pare de chorar Pare de chorar Se continuar chorando Isso aí vai virar uma Você tá sozinha e não sabe nadar Se continuar chorando Vai se afogar Pare de chorar Pare de chorar Se continuar chorando Isso aí vai virar uma Você tá sozinha e não sabe nadar Você tá sozinha e não sabe nadar Se continuar chorando Vai se afogar Pare de chorar Pare de chorar Se continuar chorando Isso aí vai virar uma Você tá sozinha e não sabe nadar Se continuar chorando Vai se afogar Se continuar chorando Se continuar chorando Não vai virar uma Segunda Eu tako Se continuar chorando Se continuar chorando Mas o pai dela quer saber porquê Essa danada chega no rolê Com o cabelo despenteado e o batom borrado Como é que ela explica esse rolê? Explica esse rolê pro brilho, papai Vem com o número um, vem Fala que eu me acho cara, mas quando eu passo se para Não tem vergonha na cara, tá querendo me ter Só que eu sou tipo do cara, que elas ficam de cara Que eu faço o que esses caras não sabem fazer Ela não tem juízo, mas eu gosto disso Será que eu tô levando ela pro mau caminho Ou ela que tá Enquanto isso o pai dela quer saber porquê Essa danada chega no rolê Com o cabelo despenteado e o batom borrado Como é que ela explica esse rolê? Mas o pai dela quer saber porquê Essa danada chega no rolê Com o cabelo despenteado e o batom borrado Como é que ela explica esse rolê? Fala que eu me acho cara, mas quando eu passo se para Não tem vergonha na cara, tá querendo me ter Só que eu sou tipo do cara, que elas ficam de cara Que eu faço o que esses caras não sabem fazer Ela não tem juízo, mas eu gosto disso Será que eu tô levando ela pro mau caminho Ou ela que tá Enquanto isso o pai dela quer saber porquê Essa danada chega no rolê Com o cabelo despenteado e o batom borrado Como é que ela explica esse rolê? Mas o pai dela quer saber porquê Essa danada chega no rolê Com o cabelo despenteado e o batom borrado Como é que ela explica esse rolê? Mas o pai dela quer saber porquê Essa danada chega no rolê Com o cabelo despenteado e o batom borrado Como é que ela explica esse rolê? Mas o pai dela quer saber porquê Essa danada chega no rolê Com o cabelo despenteado e o batom borrado Como é que ela explica esse rolê? O comando dos paredões A rocha com o Bruninho Você já percebeu? O céu tá estrelado A lua tá linda Reflete no lago Eu acho que não percebeu Pra você tá nublado O céu tá escuro Tá tudo embaçado Mas eu te explico Eu não tô pirado Tudo é tão perfeito Se estou do seu lado Esse seu sorriso me deixa Mais apaixonado Sua voz me acalma Me sinto amado Acho tão perfeito Acho tão perfeito A ter seus defeitos Ei, menina linda Promete que fica comigo Até o fim da vida Pode morar num abraço meu Meu sobrenome será o seu E aí Diz que fica Ei, menina linda Promete que fica Comigo até o fim da vida Pode morar num abraço meu Meu sobrenome será o seu E aí Diz que fica Diz que fica Vem com o Bruninho Porque o comando é nosso Puffoy Você já percebeu O céu tá estrelado A lua tá linda Reflete no lago Eu acho que não percebeu Pra você tá no voador O céu tá escuro Tá tudo embaçado Mas eu te explico Eu não tô pirado Tudo é tão perfeito Se estou do seu lado Esse seu sorriso me deixa Mais apaixonado Sua voz me acalma Me sinto amado Acho tão perfeito A ter seus defeitos Ei, menina linda Promete que fica comigo Até o fim da vida Pode morar num abraço meu Meu sobrenome será o seu E aí Diz que fica Ei, menina linda Promete que fica comigo Até o fim da vida Pode morar num abraço meu Meu sobrenome será o seu E aí Diz que fica Diz que fica Vem com o brulhinho papai Vamos arrochar, vamos falar de amor Escute esse áudio até o fim Explica por que você tá assim Nem me mandou mensagem terminada E eu me acabando Só pensando em você Mas tô sabendo que tá indecisa Que não sabe o que faz da sua vida Que vai mentir pra mim pra piorar Decisão também veio pra cá Tira essa dúvida Tira essa dúvida Não me iluda Então diz quando você volta Tô louco pra te ver de novo Vou deixar tudo pronto Encomendar o golo E a gente casa com a semana de namoro Mas imagina sua resposta Vai dizer que é perca de tempo Que é muito nova pra pensar em casamento E a outra vez vai me deixar aqui sofrendo Então diz quando você volta Tô louco pra te ver de novo Vou deixar tudo pronto Encomendar o golo E a gente casa com a semana de namoro Mas imagina sua resposta Vai dizer que é perca de tempo Que é muito nova pra pensar em casamento E outra vez vai me deixar aqui sofrendo Vai dizer que eu tô doente E o remédio é o tempo Escute esse áudio até o fim Explica por que você tá assim Nem me mandou mensagem terminada E eu me acabando Só pensando em você Mas tô sabendo que tá indecisa Que não sabe o que faz da sua vida Que vai mentir pra mim pra piorar Decisão também veio pra cá Tira essa dúvida Não me iluda Então diz quando você volta Tô louco pra te ver de novo Vou deixar tudo pronto Vou deixar tudo pronto Encomendar o golo E a gente casa com a semana de namoro Mas imagina sua resposta Vai dizer que é perca de tempo Que é muito nova pra pensar em casamento E a outra vez vai me deixar aqui sofrendo Então diz quando você volta Tô louco pra te ver de novo Vai dizer que eu tô doente E o remédio é o tempo Esse é o comando dos paredões, papai Vem com o Bruninho, vem papai A rocha gostosinha assim, vem Fecha essa porta e me escute agora 30 segundos e pode ir embora Mas primeiro disco eu vou ser feliz Sem você O espelho mostra o que tá por fora Mas aqui dentro meu coração chora Por você menina Então me ensina Te esquecer Impossível Eu tenho essa vida sem você E o que vai restar de mim agora Se você for embora desse jeito Vai pesar até o vazio do peito Eu te amo Eu te amo, é verdade Eu tô chorando mais de uma hora Reconheço não sou o cara perfeito Mas eu mudo pra me encaixar no seu jeito Eu te amo, é verdade Mas quem perdoa é Deus Você não tem piedade Mas quem perdoa é Deus Você não tem piedade O comando dos paredões, papai Fecha essa porta e me escute agora 30 segundos e pode ir embora Mas primeiro disco eu vou ser feliz Sem você O espelho mostra o que tá por fora Mas aqui dentro meu coração chora Por você menina Então me ensina Te esquecer Impossível Essa vida sem você E o que vai restar de mim agora Se você for embora desse jeito Vai pesar até o vazio do peito Eu te amo, é verdade Eu tô chorando mais de uma hora Reconheço não sou o cara perfeito Mas eu mudo pra me encaixar no seu jeito Eu te amo, é verdade Mas quem perdoa é Deus Você não tem piedade Mas quem perdoa é Deus Você não tem piedade E o telefone é o 779-8873-9901 Papai Me cumpra em mim, eu vi O comando dos paredões Arrocha gostoso, papai A noite é seu e eu sozinho aqui Amanheceu e ainda nem dormi O coração tá doendo É uma saudade me batendo É um convite pra sair O copo Virei cinco, sete vezes Eu conto Hoje completou dois meses Me pergunto Será que eu faço falta pra você Do jeito que você faz pra mim Logo sinto o cheiro que já ficou na minha blusa Alguém tá usando do perfume que você usa Tô chorando e enganando Desde que cheguei no bar E tá tocando o pau no pra acabar de me matar Escuto sua voz Mas você não tá vindo Eu choro quando lembro de você sorrindo E os nossos planos E os nossos filhos Pois somente um sonho Nunca passou disso E o telefone é o 777-988-73-9901 A noite Anoiteceu e eu sozinho aqui Amanheceu e ainda nem dormi O coração tá doendo É uma saudade me batendo É um convite pra sair O copo Virei cinco, sete vezes Eu conto Hoje completou dois meses Me pergunto Será que eu faço falta pra você Do jeito que você faz pra mim Logo sinto o cheiro que já ficou na minha blusa Alguém tá usando do perfume que você usa Tô chorando e enganando Desde que cheguei no bar E tá tocando o pau no pra acabar de me matar Escuto sua voz Mas você não tá vindo Eu choro quando lembro de você sorrindo E os nossos planos E os nossos filhos Pois somente um sonho Nunca passou disso Escuto sua voz Mas você não tá vindo Eu choro quando lembro de você sorrindo E os nossos planos E os nossos filhos Pois somente um sonho Nunca passou disso Esse é o comando dos paredões Vem com o bruninho Arraixa com o bruninho, papai Vem, siga que tem amor, viu? E pra quem disse que estar solteiro é bom Ouça bem o que eu vou te falar Quem é que vai te dar um abraço bom E dizer eu te amo Tudo vai melhorar Quem é que vai te acordar com um beijo Mesmo você estando resfriada Você lá queixando um doido E eu lá dizendo Meu amor, não se preocupe Eu tô aqui do seu lado Por isso estou morrendo por você Essa vidinha de solteiro não vai mais valer Eu deixo a balada e de madrugada Um grande boteco Vou estar em casa te amando Te amando Futebol de quarta Tá fora dos planos Saí com os amigos Só dia nem ano Tô mudando Só porque eu tô gastando Tô mudando Aliás, eu tô amando Você Esse é o comando dos paredões E pra quem disse que estar solteiro é bom Ouça bem o que eu vou te falar Quem é que vai te dar um abraço bom E dizer eu te amo Tudo vai melhorar Quem é que vai te acordar com um beijo Mesmo você estando resfriada Você lá queixando um doido E eu lá dizendo Meu amor, não se preocupe Eu tô aqui do seu lado Por isso estou morrendo por você Essa vidinha de solteiro não vai mais valer Eu deixo a balada e de madrugada Saludar de boteco Vou estar em casa Te amando Te amando Futebol de quarta Tá fora dos planos Saí com os amigos Só dia nem ano Tô mudando Só porque eu tô gastando Tô mudando Aliás, eu tô amando Eu deixo a balada e de madrugada Ao invés de boteco Vou estar em casa Te amando Te amando Futebol de quarta Tá fora dos planos Saí com os amigos Só dia nem ano Tô mudando Só porque eu tô gastando Tô mudando Aliás, eu tô amando Você A rocha com o Bruninho Papai Bruninho tem muito amor pra dar, viu? Você já percebeu? O céu tá estrelado A lua tá linda Reflete no lago Eu acho que não percebeu Pra você tá nublado O céu tá escuro Tá tudo embaçado Mas eu te explico Eu não tô pirado Tudo é tão perfeito Se estou do seu lado Esse seu sorriso me deixa Mais apaixonado Sua voz me acalma Me sinto amado Eu acho que não percebeu A ter seus defeitos Ei, menina linda Promete que fica comigo Até o fim da vida Pode morar num abraço meu Teu sobrenome será o seu E aí Diz que fica Ei, menina linda Promete que fica Comigo até o fim da vida Pode morar num abraço meu Meu sobrenome será o seu E aí Diz que fica Diz que fica Vem com o Bruninho Porque o Comando é nosso Você já percebeu O céu tá estrelado A lua tá linda Reflete no lago Eu acho que não percebeu Pra você tá nublado O céu tá escuro Tá tudo embaçado Mas eu te explico Eu não tô pirado Tudo é tão perfeito Se estou do seu lado Esse seu sorriso me deixa Mais apaixonado Sua voz me acalma Me sinto amado Acho tão perfeito Até seus defeitos Ei, menina linda Promete que fica Comigo até o fim da vida Pode morar num abraço meu Meu sobrenome será o seu E aí Diz que fica Ei, menina linda Promete que fica Comigo até o fim da vida Pode morar num abraço meu Meu sobrenome será o seu E aí Diz que fica Diz que fica Música 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 Música